Música Frustrado, com o peito acelerado Tá tudo bagunçado, sem forças Pra ficar de pé, frustrado E quando você lembra do passado E percebe que está tudo errado Você não é mais a mesma, quase não tem fé O homem da terra te desenganou E por o tempo até você acreditou Mas Deus está dizendo agora Eu vou dizendo para a tua história O céu Deus, que gê-me que te abençoe E quando todos pensam que morreu Ele sobra a vida em você O céu É o que se chega e o que te faz viver E quando todos pensam que acabou Ele chega e diz É só o teu Senhor Ele está me arrumando O céu E sobre a tua vida Eu tenho esse lugar Eu tenho esse lugar Frustrado, com o peito acelerado Tá tudo bagunçado E quando você lembra do passado E na série que está tudo errado Você é mais o mesmo Quase não tem fé O homem da terra O homem da terra te desenganou E por o tempo até você acreditou Mas Deus está dizendo agora Eu vou desenho para a tua história O céu É o que se chega e o que te faz viver E quando todos pensam que morreu Ele sobra a vida É o seu É o seu É o que se chega e o que te faz viver E quando todos pensam que acabou Ele chega e diz É o que se chega e o que te faz viver Vida Vida Recebe vida O céu É o que se chega e o que te faz viver Vida Vida O céu É o que se chega e o que te faz viver Vida Vida Recebe vida O céu É o que se chega e o que te faz viver Eu te confio nessaمة de ver Resuo Está em seu lado aí Você vai ao nosso Para fará vida dela Papato Clarice E faz Olha o que não Para fará é o que tu posso Saiu o que manda Que manda Que manda Lead AANK 1973 іч Apari Olha a dosa Mãe, enquanto você está aqui, o Senhor, ele descida a tua casa. Enquanto você está aqui, o Senhor, ele descida os teus sonhos. Fala com ela nessa noite, ajuda ela nessa noite, Senhor. Aqui estão as minhas filhas, mãe. Assim como o Senhor fez na vila de Mázaro, o Senhor chamou para ela fora e trouxe vida. E o Senhor, meu Deus, nessa noite, derraba e vira as minhas filhas nessa noite. Trabalha no emocional, trabalha no sentimental, trabalha na mente. Derraba oxigênio de filhos sobre a vida das minhas filhas, Senhor. Porque é netinho que vem, meu Deus. A vida é o oxigênio, trabalha nessas minhas filhas, Senhor. Espírito Santo de Deus. Meu Deus, aleluia. O Senhor, eu vou te dizer o que te faz viver. E quando todos tentam que morrer, ele sopra a vida. O Senhor, eu vou te dizer o que te faz viver. E quando todos tentam que morrer, ele chega e diz, eu sou o Deus, Senhor. O Senhor, eu vou te dizer o que te faz viver. Vida, recebe vida. O Senhor, eu sou o Deus, eu sou a vida em você. Aplausos no nome do Senhor.